Essa noite nesse vale eu quero me arrebentar Boa luz que eu danço, não canso, pode apostar Pode entrar na madrugada só tocando o valeirão O gaiteiro morrentes no gauchão O gauchão aqui tem fama por toda esta região E as mulheres dançadeiras me disputam pra dançar É discurso de fandango para me aperfeiçoar Sou lojento, escolho a dedo o meu par É dança no pé, alegria no rosto Cabelo ao vento, sempre disposto Assim é meu jeito, pra uma folia Final de semana, é sábado dia É dança no pé, alegria no rosto Cabelo ao vento, sempre disposto Assim é meu jeito, pra uma folia Final de semana, é sábado dia Minha mania de dançar, ninguém vem me tirar Eu nasci ouvindo gaita, chacalhando sem parar Vou ser sempre dançador de prestígio no galpão Tenho estilo e balaca de montão Me enterre quando me for ao lado de um CTG Pra dançar pelos sábados no meio do salão Com certeza nestas noites, ninguém vai me ver Mas vão sentir saudades do gauchão É dança no pé, alegria no rosto Cabelo ao vento, sempre disposto Assim é meu jeito, pra uma folia Final de semana, é sábado dia É dança no pé, alegria no rosto Cabelo ao vento, sempre disposto Assim é meu jeito, pra uma folia Final de semana, é sábado dia É dança no pé, alegria no rosto Cabelo ao vento, sempre disposto Assim é meu jeito, pra uma folia Final de semana, é sábado dia É dança no pé, alegria no rosto Cabelo ao vento, sempre disposto Assim é meu jeito, pra uma folia Final de semana, é sábado dia Pode fechar a gaita gaiteira e até sábado que vem O meu notícia deu gaúcho, tá na estância do paredão Tinha o cavalo, o tordilho negro Foi mal domado, ficou redomão Esse gaúcho do nodo pingo, desafiava qualquer peão Dava o tordilho negro de presente, pra quem montasse sem cair no chão Eu fui criado na linda de campo, não acredito em assombração Fui na estância topar o desafio, correu o ato na população Era um domingo, clareava o dia, puxei o pingo e o povo reuniu Joguei os trastes no longo do daura, puxou a orelha, tive um arrepio Botei a ponta da bota no estribo, algum gaiato por perto sorriu Ainda disseram comigo, eram oito que molhou a perna, montou e caiu Saltei no lombo e gritei pro povo, esse será o último desafio Tordilho negro berrava na espora, por vinte horas ninguém mais nos viu Mas viu a lego, o pingo corcobião, manchou de sangue a espora prateada Anoiteceu o povo pelo campo, procurando morto pela invernada Compraram vela, fizeram caixão, a minha alma estava encomendada A meia-noite mais de mil pessoas deixaram na busca desacorçoadas Dali a pouco ouviram tropel, olhar o campo noite em lua arada Eu vinha vindo no Tordilho negro, feliz, saboreando uma marcha trodeada Olhei a perna na frente do povo, deixei a rédea arrastando o capim Banhado em suor o Tordilho negro, ficou pastando ao redor de mim Tinha uma prenda no meio do povo, muito gaúcha eu falei assim Venha provar a marcha do Tordilho, faça o favor, monte no cilindro Andou no pingo mais de meia hora, deu-me uma rosa lá no seu jardim Levei pra casa o meu Tordilho negro, é mais uma história que chega no fim Deixa comigo meu galo velho Quando eu toco e me embotoco, desmanchando uma vaneira E a gaúcha lá da fazeira, arriscando o sonho da sala Eu toco e me embotoco, desmanchando uma vaneira Tapando de porvadeira, essa gaúcha ainda vem a barba Quando eu toco e me embotoco, desmanchando uma vaneira Quando eu toco e me embotoco, desmanchando uma vaneira Essa gaúcha da pagola Quando eu toco e me embotoco, desmanchando uma vaneira E essa gaúcha da pagola Quando eu toco e me embotoco, desmanchando uma vaneira E a gaúcha da fazeira, arriscando o sonho da sala Eu toco e me embotoco, desmanchando uma vaneira Pra não devorvadeira essa cantita pagada Se tem coisa que me agrada é um bailezinho da moda antiga Com tempero na cantiga de uma vaneira de pé Antifica a petiça e a peonada sem venena Se tiver canhada vai me chinar e dá dó na pé Antifica a petiça e a peonada sem venena Se tiver canhada vai me chinar e dá dó na pé Eu toco em mim, rodoco, desmanchando uma vaneira E a ganchola, vazeira, arriscando o sonho da sala Eu toco em mim, rodoco, desmanchando uma vaneira Tá pra não devorvadeira essa cantita pagada Eu toco em mim, rodoco, desmanchando uma vaneira E a ganchola, vazeira, arriscando o sonho da sala Eu toco em mim, rodoco, desmanchando uma vaneira Tá pra não devorvadeira essa cantita pagada Ah, se prepara, guria Me aguarde que eu tô chegando É Portal Gaúcho, Uriza Meu chapéu de abacaída Que esconde o sol no horizonte Pois é lá detrás dos montes Que eu busco meu destino Paixão que desde menino Carrego dentro do peito Esquecer não teve jeito E se tornou meu destino Por tempo eu sofri calado Guardei esse sentimento Mas quando batia o vento Trazi o perfume dela Já são tantas primaveras Que essa ansia me cutuca Leva um chumbo na garupa Um lugarzinho pra ela Prepara, prenda linda Tô chegando Cortando lego as estradas pra te buscar Aqui no rancho já tá ficando sem vida Pois solta o brilho do verde do teu olhar Prepara, prenda linda Tô chegando Cortando lego as estradas pra te buscar Aqui no rancho já tá ficando sem vida Pois solta o brilho do verde do teu olhar Solta o portal na UZ Correio sem chuva não é um rodeio Correio sem chuva não é um rodeio Dando meio-se a festa percampeira Já tô com as bota dolada no lamação Cego o bagulho mais doido é ter porteira E o povo vai o peito de lenha molhada E a diança da velha se tapada e fumaceira Chega a sair o magaceiro do saio Não é velório, mas vira uma choradeira Chega a sair o magaceiro do saio Não é velório, mas vira uma choradeira Vamos pegar Vamos carcar, vamos botar de cano cheio Não abroxemos, não importa o tempo feio Roteio sem chuva não é roteio Vamos pegar Vamos carcar, vamos botar de cano cheio Não abroxemos, não importa o tempo feio Roteio sem chuva não é roteio A minha boa é na base do Iatá Eu deixo que corra a vontade E mal no corpo o bagulho quer Dou-lhe um tirão lá no fundo da invernada E outro aqui na chegada E desce já faz o barré Dou-lhe um tirão lá no fundo da invernada E outro aqui na chegada E desce já faz o barré Meu amigo Mano Lima Tem uma notícia boa, rapaz Da cadela baia, tá cá Eu não tenho mais campeira, meu companheiro Com a sorte com a minha cadela baia Que às vezes a pobre me ajuda E outras vezes me atrapalha Eu me enlopego, eu me enlopego, eu me enlopego Eu me enlopego, eu me enlopego, eu me enlopego Depois que eu salto pra arriba, eu ousarei, eu me garei Eu me enlopego, eu me enlopego, eu me enlopego Depois que eu salto pra arriba, eu ousarei, eu me garei Depois que eu boto a curva da perna no arreio Falei forçar minha cadela, só que raste pelo meio A minha cadela sai pegando pelas vendas E eu afirmo na soiteira e abraço na serramenta A minha cadela sai pegando pelas vendas E eu afirmo na soiteira e abraço na serramenta Pra quem não sabe, eu na filira é porradeiro Desde que eu vim na fronteira do pau em Água Porreira Meu professor foi o maraga cantenor Que mora ali no corredor, pra diante da encruzilhada Meu professor foi o maraga cantenor Que mora ali no corredor, pra diante da encruzilhada Como com a sorte, com a minha cadela vai É que às vezes a pobre me ajuda e outras vezes me atrapalha Eu me lhevo, pego, me me ensino, me me espanto Depois que eu salto pra arriba, eu lousarei, eu me garei Eu me lhevo, pego, me me ensino, me me espanto Depois que eu salto pra arriba, eu lousarei, eu me garei Com muita alegria, os serranos recebem aqui no Rio Grande, o famoso cantor Sérgio Reis Feliz estou eu, porque vou agora cantar uma vaneira gostosa com o Serrano Esse grupo maravilhoso que eu amo, admire e respeito Vai ouvindo a vaneira aí, Sérgio Reis, o Serrano É na vaneira que eu vou pra sala Sapateiro na madrugada Solta a fronteira, nasci campeiro Sou bom de dança, sou fandangueiro Essa vaneira tem o jeitão dessa terra Tem a ginga da morena, nas manhãs de primavera Essa vaneira tem o jeitão dessa terra Tem a ginga da morena, nas manhãs de primavera Ei Sérgio, é no embalo da cordiona que a vaneira fica gostosa Não, quem fica gostosa é a morena, que ela embara E como eu não sei tocar a cordiona, eu fico com a morena Puxa o fone aí Eu sou o canto da Siriema Nos dias quentes do meu estado Eu sou a noite de lua cheia Eu sou o estômago, chucro do gado Essa vaneira tem o jeitão dessa terra Tem a ginga da morena, nas manhãs de primavera Essa vaneira tem o jeitão dessa terra Tem a ginga da morena, nas manhãs de primavera Mas Edson, você é uma barbaridade Eu não me conformo que tem gente que não veio pro Rio Grande do Sul E não dançou uma vaneira como essa ainda Sabe o que é melhor que uma vaneira, Sérgio Reis? O que é? Duas Duas vaneiras Vem pra cá que tem muita vaneira Tem muito aqui Eu sou o berro do boi brasino Eu sou o tronco lá da mangueira Eu sou o canto do galo índio Eu sou o gaúcho a vida inteira Essa vaneira tem o jeitão dessa terra Tem a ginga da morena, nas manhãs de primavera Essa vaneira tem o jeitão dessa terra Tem a ginga da morena, nas manhãs de primavera Não duvide quando eu falo que sou gaúcho a vida inteira Nasci em São Paulo por um acaso Coração tá aqui no Rio Grande do Sul Só que lá eu tomo meu chimarrão Faço meu churrasco Churrasco que nós já participamos contigo, Sérgio Reis E te recebemos com o maior carinho aqui no Rio Grande Pra tomarmos um chimarrão O melhor vinho E aquela carne que só o Rio Grande tem Ah, tinha aquela costela Nem vou falar mais nada Olha lá em costela Deixa eu dar uma dançadinha mais com essa morena É, é Deixa eu pegar assim na costela Então eu vou puxar o folha aí pra tu dançar com a morena do Sérgio Reis Vamos lá Vamos lá Vai pisar nos pés da moça, Sérgio Reis Tá com inveja, você? Vem pro sul É Tá bonito Pros dois lados, companheira Música Enxucar as bailonas de fundo de campo O folha e o tangoão acolherado O índio bombeia, pronta com a bota E o destino galopando um sonho aporreado O radeira levanta entre o sarandeio E é lindo o rodeio de chinas bonitas Quem tem lidadura e a ideia madura Trago de pura alma palpita A tarde e o poço brumbo Deixar o batido O crismo curtido Lá Carcado o tempo Refazem ver nada As de Doças perdidas Enxilham a vida Lombo do vento Faz parte do mundo É Domingo Campeiro Lançar ao padeiro Lançar ao padeiro No fim de semana O gaúcho se arrima Nos braços da fina Que curto Cassina Com um trago de cana Basta estar no pandango Do nosso rio grande Pra ver que se esplanda Este elo gaúcho Esta pura verdade Que não tem idade É a nossa identidade Aguentando o repuxo A tarde e o poço brumbo Deixar o batido No crismo curtido Lá Carcado o tempo Refazem ver nada As de Doças perdidas Enxilham a vida Lombo do vento A tarde e o poço brumbo Deixar o batido Do crismo curtido Lá Carcado o tempo Refazem ver nada As de Lanças perdidas Enxilham a vida Lombo do vento Emxilham a vida Lombo do vento 衝 Bota que bota, Portão Gaúcho Me encontra lá que tem vaneira, bandangueira pra escutar Eu vou dançar, vou apertar essa morena Pois ela sabe quando eu chego a coisa muda Até te curir o meu jeito, negarito vale a pena A noite é boa, eu tô querendo uma cintura Essas que a gente só encontra mofandando Pra encorajar eu tomo um gole e depura Chego pra chala, despora, chapéu e mango Bota aqui, bota seu gaiteiro, uma vaneira Sou pandangueira e vim aqui, foi pra dançar Bota aqui, bota seu gaiteiro, uma vaneira Que a bovadeira já começa a levantar Bota aqui, bota seu gaiteiro, uma vaneira Sou pandangueira e vim aqui, foi pra dançar Bota aqui, bota seu gaiteiro, uma vaneira E eu só saio daqui depois que me engane já Vou procurar quem me queira, nessa noite eu tô pro amor Eu sou docor, sou professor, uma vaneira Pois ela sabe quando eu chego, a coisa muda, depura E o meu jeito, eu não sou bagulho, sou pra fronteira A noite é boa, eu tô querendo uma cintura Essas que a gente só encontra mofandando Pra encorajar eu tomo um gole e depura Chego pra chala, despora, chapéu e mango Bota aqui, bota seu gaiteiro, uma vaneira Sou pandangueira e vim aqui, foi pra dançar Bota aqui, bota seu gaiteiro, uma vaneira Que a bobadeira já começa a levantar Bota aqui, bota seu gaiteiro, uma vaneira Sou pandangueira e vim aqui, foi pra dançar Bota aqui, bota seu gaiteiro, uma vaneira E eu só saio daqui depois que me engane já Bota aqui, bota seu gaiteiro, uma vaneira Sou pandangueira e vim aqui, foi pra dançar Bota aqui, bota seu gaiteiro, uma vaneira Que a bobadeira já começa a levantar Bota aqui, bota seu gaiteiro, uma vaneira Sou pandangueira e vim aqui, foi pra dançar Bota aqui, bota seu gaiteiro, uma vaneira E eu só saio daqui depois que me engane já Tá chegando o tranco velho mais sandangueiro do sul do Brasil Seu ego de Zalabé, seu ego de Zalabé Vão que bom é que é garoto, se portar o gaúcho e me ocupar Estamos de volta num tranco velho O pandangueiro e a sala botada que nem formigueiro nos quatro cantos da sala Levanta a bobadeira e o povo animado dançando a vaneira Eu vou ter volta no tranco velho O pandangueiro e a sala botada que nem formigueiro nos quatro cantos da sala Levanta a bobadeira e o povo animado dançando a vaneira Vem, 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 chegada na vaneira Não temos preguiça, botemos pra quebrar E vamos firme, botando monarca Batendo na marca até o dia clagar Nossa ideia leveira, a sala cheia Alma incendeia de vontade de tocar Cada sorriso estampado no rosto E aí que a gaita velha se abre com gosto E vamos mentindo o piso Vamos der volta no tranco velho O pandangueiro e a sala botada que nem formigueiro nos quatro cantos da sala Levanta a bobadeira e o povo animado dançando a vaneira E o povo animado dançando a vaneira Com o portal gaúcho e o Tchê Garotos, companheira É Tchê Garotos e Portal Gaúcho Vamos der volta no tranco velho O pandangueiro e a sala botada que nem formigueiro nos quatro cantos da sala Levanta a bobadeira e o povo animado dançando a vaneira Vamos der volta no tranco velho O pandangueiro e a sala botada que nem formigueiro nos quatro cantos da sala Levanta a bobadeira e o povo animado dançando a vaneira E vem que tem pegada na vaneira Não temo preguiça, não temo pra quebrar E vamos firme no tranco monarca Batendo na marca até o dia clarear Nosso ideal é ver a sala ceia Que a lua incendeia de vontade de tocar Cada sorriso estampado no rosto Acordou? É aí que a gaita velha se abre com gosto e vamos metendo o piscina Eu vou der volta no tranco velho O pandangueiro e a sala botada que nem formigueiro nos quatro cantos da sala Levanta a bobadeira e o povo animado dançando a vaneira Chacoalho da carregula vai É de garotos e botar o lugar hoje Tá bonito Pra ficar bonito mãozinha pra cima e vamos subir bonito nessa Levanta a mão A mão pra cima Vai, vai Do Joinville Aqui é o balanço do Portal da Uxite É garotos aí Simbora Joinville Mateando ao pé do Braseiro Conto causos e amedota E o fogo, velho campeiro Me aquenta o bico da bota E pra cantar o Brasil inteiro Saí do fundo da grota Fui criado na campanha em rancho de barro e capim Por isso é que eu canto assim Pra relembrar meu passado Eu me criei arremendado Dormindo pelos galpão Merto de um fogo de chão Com os cabelos e fumaçado Quando rompe a estelada A quinta chaleira já quase no clare é o dia Eu fico de arreio relixando a esprevaria Quanto uma saracura vai cantando em puleirada Eu escuto o grito do sono E lá no piquedo relixou outro todinho Na boca da noite me aparece um zurrilo E vem mijar pra tudo é cada Pra te cagar com água pecada Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, companheiro Uma cama de pelego E acordo de madrugada Escuto uma mão pelada Acordo no banhada Eu me criei jovem bagual Honrando o sistema antigo Comendo feijão mexido Com pouca graxa e sem sal Quando rompe a estelada A quinta chaleira já quase no clare é o dia Eu fico de arreio relixando a esprevaria Quanto uma saracura vai cantando em puleirada Eu escuto o grito do sono E lá no piquedo relixou outro todinho Na boca da noite me aparece um zurrilo E vem mijar pra tudo é cada Pra te cagar com a cachorrada Na hora que conhece um fundão de grota Sabe que é bem desse jeito, parceiro velho Reformando um alambrado Na beira de um corredor No cabo de um socador Com a mão bloqueada de calo No meu mangue eu dou um estalo Eu sigo a minha campereada E uma perdida do meu sabiado Voa e me espanta o cavalo Coelho no rompe a estelada A quinta chaleira já quase no clare é o dia Eu fico de arreio relixando a esprevaria Quanto uma saracura vai cantando em puleirada Escuto o grito do sono E lá no piquedo relixou outro todinho Na boca da noite me aparece um zurrilo E vem mijar pra tudo é cada Pra te cagar com a água pecada Lá no centro do capão Foi supear de um nambu Numa trincheira o jacu Grita o sábio a naspitanga E vem na costa na sanga Terra a vaca e o bezerro No barulho do cicerro Eu encontro os bois de canga Quando rompe a estelada A quinta chaleira já quase no clare é o dia Eu fico de arreio relixando a esprevaria Quanto uma saracura vai cantando em puleirada Escuto o grito do soro E lá no piquedo relixou outro todinho Na boca da noite me aparece um zurrilo E vem mijar pra tudo é cada Pra te cagar com a cachorrada E esse era o trancão do sandanho Fundo de grão Tô parceiro Vamos rematando o caiteiro Tchau Tchau O que é isso? Vamos ficar! Simbora! Vamos cantar comigo, vamos ver! Todo mundo, quer ver? Simbora! Eu vou, vamos lá dançar, vamos lá bandando de galpão Pois a melhor que tem pra alegra o coração Eu vou, eu vou dançar, eu vou dançar bandando de galpão Pois a melhor que tem pra alegra o coração O fandango só fica animado Quando sai a dona Alice Vai todo mundo pra sala Parado, ninguém resiste O fandango só fica animado Quando sai a dona Alice Vai todo mundo pra sala Parado, ninguém resiste Vou convidar uma morena parceira Dancing, dançar, dançar, sapeira Criada tem local Para dançar comigo a noite inteira, pra tirar a poeira das rolas da bota Vou convidar uma morena, fazer a dança dessa beira que há no final Para dançar comigo a noite inteira, pra tirar a poeira das rolas da bota Esse alfantango bom vai até de madrugada Só pra fazer a sinoca, fica meio apaixonada E lá saímos cantando, levantando, bora e vai E agora eu quero ver um balanço só de pandeiro E quero ver a galera ajudando nas palmas junto com o Minuano Na palma da mão, simbora, todo mundo junto, simbora São pandeiro, quero ver Quero ver Mais alto, gente Vai lá, Grilo Tá bonito, gente Todo mundo cantando junto com o Minuano Como é que é, Rosenildo? Eu vou, vamo lá, dançar Todo mundo Mais alto, gente Vamo lá, vai Eu vou, eu vou, dançar Eu vou, eu vou, dançar Vamos lá, gente É quando o só fica animado Quando o sonhador é Alice Vai todo mundo pra sala Parado, ninguém resiste É quando o só fica animado Quando o sonhador é Alice Vai todo mundo pra sala Parado, ninguém resiste Vou convidar uma morena parceira Dessa dançadeira Guiado até nós Para dançar comigo A noite inteira Partida na poeira Da sola da bota Vou convidar uma morena parceira Dessa dançadeira Guiado até nós Para dançar comigo A noite inteira O balanço do Minuano É quando o sonhador é Alice Esse é um pantalão bom Vai até nem madrugada Só pra fazer a chinoca Ficar meio apaixonada E nós saímos cantando Levantando para estar Olha a paradinha! Ficar meio apaixonada 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 Capricha, gaiteiro, que o baile vai começar O fandango tá bonito, você não pode parar Arrumei uma morena brasileira na fronteira Entrou num baile e me convido pra dançar Capricha, gaiteiro, que o baile vai começar O fandango tá bonito, você não pode parar Arrumei uma morena brasileira na fronteira Entrou num baile e me convido pra dançar Mexe pra lá, mexe pra cá Tá bonito e hoje eu quero enamorar Mexe pra lá, mexe pra cá Tá gostoso e não tem hora pra acabar Mexe pra lá, mexe pra cá Tá bonito e hoje eu quero enamorar Mexe pra lá, mexe pra cá Tá gostoso e não tem hora pra acabar Capricha, gaiteiro, que o baile vai começar O fandango tá bonito, você não pode parar Arrumei uma morena brasileira na fronteira Entrou num baile e me convido pra dançar Capricha, gaiteiro, que o baile vai começar O fandango tá bonito, você não pode parar Arrumei uma morena brasileira na fronteira Entrou num baile e me convido pra dançar Mexe pra lá, mexe pra cá O fandango tá bonito e hoje eu quero enamorar Mexe pra lá, mexe pra cá É gostoso e não tem hora pra acabar Mexe pra lá, mexe pra cá O fandango tá bonito e hoje eu quero enamorar Mexe pra lá, mexe pra lá, mexe pra cá O fandango tá gostoso e não tem hora pra acabar Mexe pra lá, mexe pra cá O fandango tá bonito e hoje eu quero enamorar Mexe pra lá, mexe pra cá O fandango tá gostoso e não tem hora pra acabar Mexe pra lá, mexe pra cá O fandango tá bonito e hoje eu quero enamorar Mexe pra lá, mexe pra cá O fandango tá gostoso e não tem hora pra acabar Mexe pra cá Mexe pra cá Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau No trancão dessa vaneira Que a moçada vai pra sala É no trancão dessa vaneira Chega a levantar poeira O som da gaita varguala No trancão dessa vaneira No trancão dessa vaneira Que a moçada vai pra sala É no trancão dessa vaneira Chega a levantar poeira O som da gaita varguala Trancou velho, macanudo De bailar, de pé trocado Desse jeito se atraquemos Botemos e não recolhemos O que aqui temos agarrado Trancou velho, socadito Igual dote de petiço Com um grito de ruia Vamos botar que a mãe não tá aí Já tá pronto o recolhizo No trancão dessa vaneira Que a moçada vai pra sala É no trancão dessa vaneira Chega a levantar poeira O som da gaita varguala O ator Que a gaita era o velho Esse é, gente É no trancão dessa vaneira É mais um fim de semana E eu estou querendo ela Me arrumo e me perfumo Pra sair ao encontro dela A vontade de vê-la é tanta Que já fiz a programação É um jantarzinho à luz de velas E depois vamos pro colchão Mas ela me nega tudo E faça te viho de bobeira Fica de pico sem saber porque Tô achando que ela quer R Cyr è la zoeira Quer ir pro baile Pra dançar a vaneira Ela me laga e vai pro baile Pra dançar a vaneira Voil, voil na vaneira Ela me deixa aqui sozinha e vai dançar a bandeira E mexe, mexe na bandeira Ela me larga e vai pro baile pra dançar a bandeira E baile, baile na bandeira a noite inteira Ela me deixa aqui sozinha e vai dançar a bandeira E mexe, mexe na bandeira a noite inteira É mais um fim de semana e eu estou querendo ela Me arrumo e me refumo pra sair ao encontro dela A vontade de vê-la é tanta que já fiz a programação É um jantarzinho a luz de velas e depois vamos pro colchão Mas se ela me nega tudo e parte pio de bobeira Fica de bico sem saber porque tô achando que ela quer cair na zoeira Que ir pro baile pra dançar a bandeira Ela me larga e vai pro baile pra dançar a bandeira E baile, baile na bandeira a noite inteira Ela me deixa aqui sozinha e vai dançar a bandeira E mexe, mexe na bandeira Ela me larga e vai pro baile pra dançar a bandeira E baile, baile na bandeira a noite inteira Ela me deixa aqui sozinha e vai dançar a bandeira E mexe, mexe na bandeira Ela me larga e vai pro baile pra dançar a bandeira Ela me larga e vai pro baile pra dançar a bandeira Ela me lança e vai dançar a maneira E bolo, bolo na panela a noite inteira Ela me deixa aqui sozinha e vai dançar a maneira E mexe, mexe na maneira a noite inteira Vamos! Caraca, pituladas! Eu posso esquecer o roubo mal tinto Na caminhonete branca que eu nem vi chegar Eu te dei uma cachorrada festejando a gota Em qualquer fim de tarde sem me avisar O coração ferido, cortado de fones Cercado de lembrança de rédeas do chão Aqui nessa campanha tudo é saudade O pião foi domado pela capa de paixão Vou vender na fazenda, não quero mais saber Muita para ver longe pra outro país Eu vou vender meu carro até uns cavalos E não posso ter no braço quem eu sempre quis Eu perdi dinheiro que eu sei ver meu nome Eu mandei derrubar e fiz uma fogueira As chamas se propagam, mas a dor não passa Enxergo o seu outro e meio a fumaça Reforços que ficaram da última vez Minha moeda pensa, eu vou acreditar A caminhonete branca cruzou, mata burro Vai se perder no mundo e nunca mais voltar Ei, Araucá! Vai, Araucá! Vai, Araucá! Não posso esquecer que eu vou tomar um tinto Na caminhonete branca que eu nem vi chegar O redão da cachorrada desejando a porta Em qualquer fim de tarde sem me avisar O coração ferido, o coitado de um desfote Cercado de lembrança de rédeas no chão Aqui nessa campanha tudo é saudade O pião foi domado pela capa de paixão Vou vender na fazenda, não quero mais saber Muita para ver longe pra outro país Eu vou vender meu gado até uns cavalos E não posso denunciar quem eu sempre quis O pé de pinheiro que escreveu meu nome Eu mandei derrubar e fiz uma fogueira A chama se propaga, mas a dor não passa Enxergo o seu rosto e meio a fumaça Reforços que ficaram da última vez Minha moeda pensa, eu vou acreditar A caminhonete branca cruzou, mata burro Vai se perder no mundo e nunca mais voltar Vou vender na fazenda, não quero mais saber Muita para ver longe pra outro país Vou vender meu gado até uns cavalos E não posso denunciar quem eu sempre quis O pé de pinheiro que escreveu meu nome Eu mandei derrubar e fiz uma fogueira A chama se propaga, mas a dor não passa Enxergo o seu rosto e meio a fumaça Reforços que ficaram da última vez Minha moeda pensa, eu vou acreditar A caminhonete branca cruzou, mata burro Vai se perder no mundo e nunca mais voltar Não posso esquecer, não vou pro notício A caminhonete branca cruzou, mata burro Obrigado você Obrigado Obrigado Obrigado